Andando assim, mão pra frente, gira, gira, tá limpando você, Davi, eu tô limpando você Agora eu quero aprender Tá, é só você pôr a mãozinha assim e girar Mas aí você vai rebolando, né, você vai dando uns passinhos Quando você tá em pé, você dá a ser melhor, né? Mas, tá... É legalzinho, velho Oi gente, tudo bom? A gente tá aqui pro primeiro vídeo do nosso canal Oi gente, tudo bom? A gente tá aqui pra mais... Vai, agora vai Oi gente, tudo bom? A gente tá aqui gravando o primeiro vídeo do nosso canal E a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, digamos assim Verdade É um tema que já é muito... Polêmico É um tema que causa muitas dúvidas Porque geralmente as pessoas não sabem se chamar de cego vai ofender ou não E o nosso tema vai ser Chamar de cego não é ofender É... nós vamos contar algumas historinhas Pra dar uma ilustrada nisso aí Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre o que é ser realmente cego E baixa visão que é uma coisa que dá bastante dúvida Bom, a minha história primeiro Eu tava no shopping passeando com a minha família E por coincidência passou um amigo meu E ele passou tipo bem do lado mesmo Meio que esbarrou em mim de propósito pra fazer graça E virou pra trás e gritou bem alto no meio do shopping Você não tá vendo não, sua cega? Gente, olha que ele fez isso Todo mundo do shopping parou e... Ah! Como assim? Ele falou isso pra ela? Meu Deus, isso não é possível E ele tem um cachorro que é a coisa mais fofa do mundo Aí eu virei pra trás e o iu não sei o que Fui lá e abracei ele, brinquei com o cachorro e tal Aí todo mundo ficou tipo Peraí, ela aceita essa chamada de cega? Como assim? O que tá acontecendo? Então... Isso já aconteceu comigo também Inclusive na minha sala de aula Às vezes as minhas amigas chamam cega pra cá, cega pra lá E quem não conhece fica Meu Deus, você vai descer direto, cara Você vai ficar com féril, vai com isso Vai chamar meu DG Teve uma história também que aconteceu comigo Tava saindo do treino De uma amiga minha E ela falou assim Vamos cega, vambora Aí tinha outra pessoa lá E ela acabou falando Cara, me chama ela assim Você pode tomar um processo E eu fiquei tipo Oi? Eu voltei e falei Não, o que que é isso? Tá louco? Isso é normal pra mim Acho pra Lô também, né? Na verdade é uma liberdade que a gente adquire Com os nossos amigos, familiares e tudo Porque pra gente é uma coisa normal do nosso dia a dia A gente é o que? Essa é o que é É o que a gente é Eu acho assim Quanto menos você aceita uma coisa Mais pesada Ela se toma pra você Então como a gente já é bem Decidida É, a gente já segue Pronto, vai fazer o que? Vai chorar no quarto o dia inteiro? Não vai resolver Sua visão não vai voltar, meu amor Então Recadinho pra você que fica aí no quarto chorando Levanta Acorda E segue sua vida Porque não vai mudar nada Se você ficar aí chorando Se entristecendo E se lamentando Meu Deus, agora eu sou cega Não vai dar certo Então E também Foi uma coisa que eu aprendi desde pequena com a minha mãe Porque ele teve uma vez que na escola Acho que eu tinha uns Sete, oito anos E uma criança me chamou de cega Ah, sua cega Pra mim, aquele dia o mundo acabou Chorei um monte na escola Reclamei com a professora Aí cheguei em casa Falei Mãe, hoje meu amiguinho da escola me chamou de cega Minha mãe olhou pra minha cara e vou já dar risada Eu Mãe? Que bom, mãe? Ela Oi, minha filha E daí? Você é o quê? Você não é cega? Você enxerga por acaso? Não, mãe Então, você é cega Você não pode deixar essas coisas te atingirem Porque se as pessoas enxergam a sua fraqueza Eles vão mexer ali Então, tipo, aceita a sua condição física Porque você realmente é cego E vai enxergar com as outras formas de enxergar Que a gente tem, que são várias, né? Que são um pouquinho melhores, não é mesmo? Brincadeira, gente Dentro desse tema tem um ponto bem sério Que é saber distinguir a deficiência visual Porque qualquer pessoa que use um óculos Ter miopia, estrabismo Qualquer doença oftalmológica É uma pessoa com deficiência visual, certo? Então, partindo desse princípio A gente pode dividir, digamos assim O deficiente visual em duas partes Que são os cegos mesmo Cego, 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 total Que é o nosso caso É Que inclusive a gente tem até Próteses oftalmológicas Oculares, né? Oculares E baixa visão São pessoas que têm um grande comprometimento visual Porém, em alguns casos Óculos pode auxiliar um pouco Não são todos os casos que o óculos resolve Então, tipo, pode ser que a pessoa seja baixa visão E o uso do óculos não vai auxiliar em nada Por causa da doença que ela tem Vamos parar com esse tabu de usar cego como uma ofensa Porque não vai funcionar na maioria dos casos Pelo menos os cegos que eu conheço São muito bem resolvidos Eu acho que procura saber, né? Porque, por exemplo, eu conheço uma menina Que ela não gosta de chamar ela de cego Particularmente ela fica ofendida E eu, quando eu vou conversar com ela Eu não falo Mas de mim eu falo E quando as pessoas vão falar comigo também E vem com essa história de deficiência visual Não, é cego mesmo Tem pessoa que vai até sem graça, né? Mas é um jeito Não tem outra coisa pra falar Então procura saber se a pessoa fica ofendida ou não E se ela não ficar Que você também não se sinta ofendida Em estar falando aquilo pra ela Não se sinta ofendendo É Até porque Não é Então é isso, gente Esse foi o nosso recado Nós esperamos que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele joinha pra gente Pra dar um incentivo Já se inscreve no canal também Pra estar acompanhando os próximos vídeos E também você pode me seguir pelo Facebook A nossa fanpage Cegas em Ação Ou se você quiser uma comunicação mais direta com a gente Pode mandar e-mail Ao nosso gmail Que é Cegas em Acao A-C-A-O Arroba Gmail.com Um beijo E até a próxima